É muito bom a gente participar dos Jogos Escolares, o 2011 foi meu segundo ano que eu estou jogando nas Olimpíadas e eu queria agradecer muito, não só meu treinador, mas eu estou achando muito bom aqui e também que isso aqui está sendo uma maravilha e eu só queria agradecer muito, por isso venha e participe também você.